É mais um dia sem você Mais uma noite que eu te espero Se alguém do mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém do mundo quis você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em seu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no meu lugar Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém do mundo quis você Se alguém do mundo quis você Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil Se a cada dia é mais difícil sem você Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento Dói com o tempo Dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Dói com o tempo Dói com o tempo